No vídeo de hoje estamos aqui com o desafio do SCP-096 de gelo no Minecraft Galera, sim, vamos ter um SCP-096 e dois caçadores, entendeu? Quem matar o SCP-096 em menos de 5 minutos é o ganhador E claro, galera, se o SCP ficar vivo, ele leva a melhor, entendeu? E galera, quem vai começar virando SCP é ninguém mais, ninguém menos do que Donatello, o melhor de todos! Olha isso, gente! Nossa! Sai fora, sai fora! Vem cá, Estazinho, vem cá, Estazinho, olha para minha cara Mano, gente, a gente tá na pele do SCP-096 Não tem como ser ruim, galera, não tem como ser ruim, tá ligado? Ele tem vários poderes, por exemplo, esse shield aqui, ó Não, não, não Meu Deus, o que tá acontecendo? Olha isso! Mano, vai ser insano esse vídeo, galera Então já sabe, deixa o like aí embaixo e não esquece de estar se inscrevendo no canal Para não perder nenhum vídeo de SCP, beleza? Galera, lembrando, o Estazinho vai estar gravando a visão dele, então não perde, tá logo aí na descrição Ele vai estar liderando a tropa dos caçadores que vai ser ele e o miojão, beleza? Então, olha só, eu já vou dando uma dica para vocês, galera, não olhem fixadamente para o meu rosto, entendeu? Porque vocês sabem como que funciona, né, Estazinho? É isso mesmo! Para baixo! Já peguei o esquema, meu, a gente vai vencer desse SCP feioso aqui, meu parceiro, confia Muito fácil, eu não tô nem com medo E aí, meu Deus, você vai ficar do lado dele agora, Fih? Você não falou que tava do meu lado? E aí, que negócio é esse? Não, não, do meu time, sai fora, sai fora, SCP feio Doni, quantos que fica aí, quantos que fica para eu dar um tiro no Estan? É, vai trapaceando ele, vira um impostor lá Galera, olha só, Estãozinho, vamos fazer o seguinte, ó Como você vai ser caçador, e eu sei que você vai querer ser o SCP depois Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou começar de SCP e depois eu pulo para virar caçador Para ver se é difícil ou é fácil Nem eu nem você, beleza? Pode ser, moço, pode deixar Vamos lá, galera, a gente vai ver quem vai ser o melhor caçador E também quem vai ser o melhor SCP aqui dessa badarosca, beleza? Galera, lembrando que os caçadores, ele tem aqui armas, né, munições e também equipamentos Que vão usar contra o SCP-096 Estãozinho, faz uma demonstração aqui para a galera Pegue uma armadura e uma AK-47 aí, vamos ver, vai Coloque essa armadura, meu querido, nossa senhora Uh, 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 o negócio vai estar louco da ca... Não, não, cara, eu falei, Estãozinho, eu falei A coisa vai estar quente, galera, bora para o vídeo Muito bem, galera, olha só, já estão um pouquinho longe deles lá, tá ligado? E a gente vai ter que bolar algumas estratégias, né, galera? Como eu sei que os caçadores têm arma Eu não posso ficar muito distante, galera Eu não posso ficar longe dele porque as armas, ela tem longo alcance, tá ligado? Eu não tenho longo alcance, entendeu? Olha, galera, eu não mostrei para vocês Mas eu recebi um panfleto aqui falando um pouco sobre o meu SCP, né? Galera, o... não pode parecer, tá? Não pode parecer Mas esse SCP aqui, galera, ele é extremamente dócil O problema é quando olha fixadamente nos olhos dele, entendeu? Aí ele fica furioso, galera, não sei porquê Mas ele não gosta, ele é muito vergonhoso, entendeu? Mas aí que tá, galera Vamos deixar esse panfleto de lado Porque agora chegou o momento do duelo, beleza? Galera, olha só Como vocês viram, tem habilidades aqui no meu hotbar Quer ver? A primeira habilidade, galera, é um escudo Poderosamente poderástico de gelo, tá ligado? E a gente ganha mais vida Mais vida para ficar um curto período de tempo protetor ali Protetor na gente, tá ligado? Temos também a habilidade de pular, galera Olha isso, gente Olha isso Eu me entrei no transporte Ai, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui, cara? Sai daqui, bichão Tem um bicho me batendo aqui, galera O que é isso aqui, fi? Ele não morre Esqueci Isso aqui é outro SCP, galera Esse SCP aqui não morre também, não Vamos correr daqui Socorre Socorre, galera Socorre Ó, mas aí que tá Temos que achar eles Achar algum lugarzinho Que a gente consiga, né? Captar Beleza, galera Ó, eu tô andando bem pertinho Bem colado aqui Da montanha, né, velho? Isso daí não é bom, gente Isso daí não é bom Deixa eu acelerar meu passo Ó, eu não consigo andar mais rápido que isso, tá, galera? Só quando alguém olhar na minha cara Aí eu fico, mano, louco na cabeça Deixa eu ver se eu consigo ver eles Ó, eu tenho visão noturna, tá, galera? Eles não têm visão noturna Eu consigo ver bem melhor do que eles Deixa eu ver se eu consigo captar alguma coisa por aqui Nada, galera Ó, ali é o acampamento, tá vendo? Bem logo ali, ó É o acampamento, entendeu? Então, ou seja Eles não tão aqui Eles não tão aqui perto, tá ligado? A gente vai ter que ir lá do outro lado, mano Lá do outro lado do lago Eu vou ir, eu vou ir no meio das árvores aqui mesmo, galera Que eles não podem ver, eu, velho, ó Vou mandando O problema, gente, é que eu deixo esse rastro de neve, mano Eles vão seguir meu rastro, velho Caraca, é verdade, né, mano? Pelo amor de Deus Eu deixo um rastro enorme Eu quero ver, galera, a cara do Stan, mano Depois eu vou ver o vídeo Vou ver ele lá Brabão e tudo mais Opa, será que tem alguém aqui? Aqui é um bom esconderijo, tá? É bom que a gente já vê, galera Porque a gente vai jogar de caçador também, né? Então, a gente já fica pegando a noçãozinha De o que vai acontecer E o que não vai, beleza? Ó, galera Eu tô regiando a minha vida ali Tô esperando um tempo Deixa eu ver se vocês pegaram as armas deles aqui já Pegaram tudo, galera Pegaram tudo É claro que eles vão pegar tudo, né? Aí, achei um, galera Achei um Eles saem logo ali na frente Apareça Ó o meu João mandando no chat Ele apareça Mano, que pilantra, velho Achei eles, galera Ó, eu tenho aqui o poder de pular Deixa eu ver Deixa eu vir por aqui, ó Quebra aqui Coloca bloco Ah, eu não consigo colocar bloco no chão Pula pra cá também Boa Galera, eu vi eles logo ali, ó Eu vi eles logo ali Eu tenho que fazer meio que um mini parkour aqui, ó Pula pra cá Eu vou tentar usar a minha habilidade de pulo, galera Olha eles ali Olha eles ali, galera Ai, eu pulei errado Eu pulei errado Vamos no meu João Vamos no meu João Olha lá, galera Tô ficando assustado Tô ficando assustado demais Uh Uh Matei o meu João, galera Matei o meu João Cadê? Deixa eu ver se eu vejo alguém aqui perto Tem alguém ali Tem alguém ali, galera Tem alguém ali em cima Será que eu consigo correr até ele? Ai, não consigo Acabou meu Nossa, pulei Pulei pra fora, galera Pulei pra fora Caramba Eu tô perdendo vida, gente A minha vida tá acabando, tá? A minha vida tá acabando Eu tenho que aguentar cinco minutos Olha, eu tô aqui Ele sabe não onde que eu tô Ih, tá quase acabando, tá, galera O tempo dele Se eu não me engano tem mais um minuto e pouco Eu tenho que falar logo Ai, que um estanzinho aqui Olha esse estanzinho aqui Ele olhou pra minha cara, galera Ele olhou pra minha cara Tô ficando assustado Vamos Vai Matei ele Cadê o meu jão? Vem cá, vem cá, meu jão Vem cá Ai, o meu jão tá lá em cima, galera Deixa eu usar Vai pular aqui, aqui Achei Vem cá, meu jão Vem cá, meu jão Vem cá Matei o meu jão também, galera Tamo naquele jeito Mano, agora eu tenho que correr Eu tenho que correr porque eu tô com pouca vida Eu tenho que correr porque eu tô com pouca vida, galera E o meu cooldown Ai, ai Ele tá virando atrás de mim, galera Ele tá virando atrás de mim Eu tenho que aguentar mais um tempo Mais um tempinho Corre Corre, Doni Corre Ele vai seguir minha trilha Não é óbvio que ele vai seguir minha trilha Não é burro Pelo amor de Deus Calma aí, eu vou ter que fazer o seguinte, galera Ó Eu vou arriscar, tá? Tá faltando alguns segundinhos ali pra acabar o tempo Eu vou arriscar Ó Me congelei, galera Me congelei e fiz um escudo aqui Deixa ele olhar pro meu olho Olha pro meu olho, Stan Olha pro meu olho Alguém olha pro meu olho aqui, ó Olha pro meu rosto Olha pro meu rosto Ai, não tá indo Não tá indo a habilidade, gente Uh Pulei Eu matei, você tá explodindo Olha pro meu olho, meu jão Olha pro meu olho Mano Eles não olham, galera Eu não consigo ter o poder Caraca Vem, meu jão, vem Cadê ele? Meu jão tá correndo de mim, galera Meu jão tá correndo de mim Ele sabe que ele pode morrer a qualquer momento Ele sabe, galera Deixa eu usar o pulo Ai, não deu certo Bati a cara ali Cadê, cadê eles? Vem cá Ah, mano Eu acho que já deu tempo, galera Eu vou falar com eles Espera aí, véi Oi, galera Oi, gente Oi, já Oi, Stasinho Eu acho que já deu seus cinco minutos Já Você não conseguiu Ó, inclusive Uou Deixa eu fazer a fúria de novo aqui Deixa eu fazer a fúria de novo Sai Bicho nojento Sai pra lá E eu vou pegar meu jão aqui primeiro, filho Toma na cara, meu jão Mano Ô, Stasinho É muito da hora Você ser um SP, véi Sério mesmo Mas vocês quase me mataram, véi Ó Sim, sim Ô, vocês quase me mataram Faltou pouquinho, Stasinho Sério mesmo É sério, cara? Faltou, véi Nossa Ô, mas acabou as balas, Doni Que raiva, mano Sério, mano? Não tinha nenhum carregador Tinha três pentes lá? Sim, sim Eu peguei três pentes Mas aí quando eu fui recarregar Acabou o tempo Ah, sério, mano Galera, se vocês focassem em mim, tá ligado? Ficassem, tipo, sem medo mesmo Vocês iam matar, véi Sério mesmo Eu vou mostrar pra vocês, Stasinho Eu vou mostrar pra vocês como que joga aqui, tá ligado? Nossa Olha isso Ó, vamos ao seguinte, galera Vamos agora para o segundo turno Que o Donizinho vai virar caçador E o Stasinho vai virar o SCP-096, tá ligado? Simbora Muito bem, galera Olha só Já estamos aqui de caçador E o SCP-096 está aqui na frente Miojão Miojão Mete o pé, meujão Mete o pé Eu olhei pra cara dele sem querer Nossa, agora eu tô com vermelho Eu vou atirar nele Se ele vier aí, eu vou atirar, hein? Meu Deus do céu, galera Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Eu não sabia que negócio de ter um assustador não, fi Pelo amor de Deus Ó, galera Mas, aí que tá Temos aqui uma AK-47 Temos uma Sniper da Braba mesmo, galera Que dá pra mirar de longe, daquele jeitão Temos também uma Shotgun Que é bom usar de curto alcance, né, galera Na hora que ele chegar pertinho da gente E, meujão Vamos usar uma tática muito zica do baile, velho Muito zica do baile mesmo Qual a tática? Primeiramente, vamos se reunir, né Que a gente longe vai ficar Ó, tô te vendo Tá vendo aqui atrás que eu tô em cima da árvore do lago Vai, fala Qual que é a tática? É que a gente não tem muito tempo, Doni É verdade, mano É verdade Tem que pensar, velho O Druk eu não sei pra onde que ele foi Ele viu a gente, só que ele Foi pro lado contrário, será? Ou ele nem viu a gente? Ele correu, ele correu Ele ficou com medo de ser atirando nele? Não Mano, vamos atrás dele, velho Vamos atrás dele Não vamos deixar ele vir atrás da gente, tá ligado? Eu acho que O problema é que Quando eu tava jogando contra você Eu tava falando pro Stan Usar a tática de seguir o seu rastro Só que agora Como a gente tá jogando contra o Stan E já tem uns partes rastro aqui no mapa Não dá pra saber Não dá pra saber qual que é O pior é que é verdade Eu falei pra galera Falei, galera Mano, os caras vão me ver Por causa do meu rastro Porque dá só pra seguir meu rastro, tá ligado? E eles não quiseram, mano Ó Mas eu acho que eu lembro Onde que foi meu rastro, tá, meujão? Tá, mas E o do Stan? Esse aí é meu rastro Esse aqui eu vim por aqui mesmo Eu tô... Achei ele! Achei ele, meujão! Eu vou dar um tiro nele Ai, caramba, ele saiu da... Ai, eu olhei, eu olhei Olha lá, ele vai ficar com raiva Ai, sobe aqui em cima, cara Nossa, ele me viu, mano Eu tô marcado Ah, tu foi morto por ele, velho Agora eu tô marcado também Cadê? Eu não consigo ver direito com essa marca Ele tá tentando subir aqui em cima, velho Vai, sai, marca Sai, marca Sai Tá bom, cadê? Tá bom, tá bom Cadê ele? Cadê ele, cara? Ele tá aqui embaixo Aqui, ele aqui Ai, bota a cara, cara Bota a cara, Stan Eu vou descer Eu vou atrair ele Vou atrair ele Cara, eu tô tentando... Ali, ali Atirei nele Ele tá com a marca, meujão Ele vai fazer a marca Ele vai fazer a marca Uh! Nossa, eu tô com a marca, mano Cuidado, meujão, cuidado Meujão morreu, velho Foi quase Meujão morreu, velho Meujão morreu Eu não consigo ver nada com essa marca Isso aqui é muito difícil, velho Pelo amor de Deus Doni, o negócio é ir pra cima Agora, agora, agora Agora é a hora que acabou a marca Cadê? 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 Cadê, galera? Cadê? Não, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá Ai, achei ele! Achei ele! Achei ele! Uh! Atirei! Atirei, galera Mete bala Que isso, meujão? Ai! Mano, você entrou na minha frente, velho Mano, o que que aconteceu, galera? Mano Ai, ele tá aqui Atirei Nossa, acabou minha... 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 Minhas coisas Tá tudo sumindo aqui, meujão O que tá acontecendo, velho? Calma Vai Foca em ele, foca em ele, foca em ele Minha arma tudo sumiu, velho Ai, eu tô atirando nele Vai, meujão Vamos pra cima, vamos pra cima Uh! Não, meujão Tá acabando tudo minhas balas Ele tá fazendo... Uma defesa... Acabou Acabou minhas balas Eu só tenho um bagulho de AK aqui, velho Ai, tô carregando minha AK Tô carregando minha AK, Stan Na verdade, meujão Pelo amor de Deus Tô... Tô... Tô bugando minha mente, galera Tô bugando minha mente Tô nervoso Cadê ele, meujão? Cadê ele? Eu também não sei Ele sumiu, ele sumiu Ele tem que ir atrás dele, Tony Achei, achei ele, achei ele Metendo bala Ele tá com pouca vida, mano Tá com pouca vida Ele tá correndo É agora ou nunca, é agora ou nunca, galera É agora ou nunca Vai Vai Descarrega o pente nele Descarrega... Morri Ele usou o poder ali Ele usou o poder muito zika em mim ali Sai! Sai, cara, sai! Ai! Ai! Ai, vai Vai ter o poder Vai ter o poder Vai ter o poder Vai ter o poder Não! Não! Mano do céu Tá acabando o tempo, meujão Tá acabando o tempo Não vai dar certo, véi Carrega, carrega, Tony Carrega Vai Calma, calma É muito difícil Ai, ele matou também Cara, eu queria saber com o dívida que ele tá Pra onde que ele tava, meujão? Da última vez você viu Ele tá aqui do lado Tá aqui do lado Vai, vamos nele, mano Tenho certeza, meujão Falta um minuto, meujão Um minuto pra gente atacar ele, véi Vamos lá, vamos lá Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê esse pilantra? Cara, eu tô seguindo as raças de neve aqui Mas eu acho que é meu ainda, véi Não derreteu Cara, ele vai só esperar Ele vai só esperar, véi Faltam 40 segundos, na verdade, aqui que eu tô vendo Meu Deus, meujão Carrega, será que ele vai se esconder? Será que ele vai se esconder? A gente tem que achar ele, na verdade Aqui, achei ele, achei ele Aqui, tá aqui pra frente, aqui Aqui pra frente Achei ele Eu tava pro outro lado Tô indo, tô indo aí, tô indo aí Calma, calma Atirei, atirei Vai, meujão Tô descarrega, tô descarrega Não dá, mano, ele me matou Galera, não dá Não dá, galera Não dá, é muito poder Nossa, ele tá pro canto do rio, hein, né? Você achou ele, meujão? Eu achei, eu achei, eu achei Ele tá aqui, ele tá aqui Vai, tenta matar ele agora Tenta matar ele agora Faltou 20 segundos Vai, meujão Achei ele Achei ele Achei ele É agora ou nunca, galera É agora ou nunca Carrega Vai, carrega cá Carrega cá Vai, 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 vai É os últimos segundos É os últimos segundos, meujão Vamos Não dá Meujão, matou Matei ele Matei Matou Consegui, consegui Cinco minutos Deu cinco minutos aqui, galera Deu cinco minutos Cinco minutos Deu certo Mano, puxa ele Puxa ele Meu Deus do céu Eu não acredito Consegui no último segundo Está Deu tempo, cara No último segundo Eu juro pra você, velho Eu juro Foi no último segundo, literalmente Na hora que eu olhei assim Pro timer ali Eu falei, mano Deu tempo, perdemos Aí o meujão falou Matei ele E na hora que eu vi Estava cinco minutos, velho Juro, juro Não creio, cara Juro, cara Juro Ô, mas fala isso Mano, tecnicamente É até fácil O SP096, né Sim, é bem fácil Porque quando ele fica Nessa forma bolada Que ele ganha regeneração, cara É muito OP, Doni Vou ativar o meu modo range Nossa, velho Galera Olha só Não esqueçam Que o canal do Stanzinho Vai estar na minha descrição Então já sabe Passa no canal dele Bora deixar muito like lá Porque se tiver muito like No vídeo dele Eu vou trazer A parte dois Desses SCPs aqui Beleza? Galera Lembrando O canal do meujão Também vai estar na descrição É nóis Valeu Falou E até o próximo vídeo De SCP Fui